Bom pessoal, nós vamos agora falar um pouquinho de vídeo, o Marcos da Sigma, todo mundo deve conhecer já ele, a maioria né, é o nosso Coringa da Sigma na parte de palestras, treinamentos, vídeos, se vocês quiserem dar mais uma olhada, entra no nosso Youtube, youtube.com.br e vocês vão ver bastante tutoriais e vídeos do Marcos lá, vale bem, é muito a pena, ok? Então o Marcos vai falar um pouquinho sobre soluções de streaming a baixo custo, transmissão no Facebook, transmissão ao vivo no Youtube, com soluções boas, em HD, não é isso Marcos? Em HD né? Sim. Legal. Bom, a Sigma já foi apresentada, mas tem umas coisinhas que eu queria falar para vocês. Primeiro, reforçar o muito obrigado aí de, não é fácil uma terça-feira sair durante o expediente e vir prestigiar um evento, então obrigado a todos que estão aqui. A proposta, aqui eu vou falar rapidamente, sobre streaming, sobre soluções a baixo custo de streaming e HD, que é o futuro, acho que é por aqui. Quem já faz streaming aqui, ao vivo? Quem já faz? Pô, legal hein, temos como vender bastante streaming ainda hoje, tem bastante, o resto não tem, isso é importante. quem tem, eu não sei, que tipo de solução vocês já começaram a fazer, muita gente... Ah, hoje, muitas opções a baixo custo. Eu lembro que, para streamar, para gravar, até há pouco tempo, meu pai, que também era dessa área, uns 20 anos, era complicado, era suíter, era gravador, era muita coisa, a palestra de luz já foi. Então, tudo foi barateando, tudo foi melhorando, mas enfim, eu queria só, antes até de entrar no assunto, a palestra de luz terminou, gente, agora tudo bem que luz é importante, luz é muito importante para o vídeo, falar um minutinho, rapidamente, o William já falou muito bem sobre a Sigma, eu queria só falar, aquilo que ele já falou, já vou pular, ele falou também que hoje você entra na lojinha virtual, você tem acesso a uma série de, você pode comprar tudo pela loja virtual, e ter as mesmas garantias, etc. Nosso showroom, que eu gosto, tem até ali, deixa eu ver se eu tenho um laser pointer, olha eu aqui, tem o nosso showroom, no showroom a gente procura deixar uma estrutura que vai desde o ingeste até a transmissão, até o streaming, a Cineloc é um braço, faz parte do grupo da Sigma, e eu gosto dessa foto aqui, que foi a primeira unidade imóvel HD, integrada pela Sigma há alguns anos, mas eu gosto muito, principalmente aí que tem um colega nosso que já não faz parte da equipe, que eu gosto de homenageá-lo em todas as oportunidades que eu tenho, o nosso Roberto, que foi embora, infelizmente. Então, começando, falando aí, basicamente, o que é streaming? Acho que todo mundo, você quer colocar o seu evento no ar, HD, um custo baixo e extrema qualidade, quem não quer isso? Esse é o objetivo. Como eu estava dizendo anteriormente, a gente começou há algum tempo, precisava de uma parafernária gigantesca para colocar gravador, computador, placa de captura, e o principal, fazer tudo aquilo funcionar, porque era terrível. Hoje, a internet melhorou muito, então você consegue colocar um evento facilmente rodando em YouTube, em Facebook, até simultaneamente. Então, eu vou falar um pouquinho de algumas, o que equipamento eu vou utilizar. Você pode, gente, tem gente que faz com plaquinha, uma plaquinha de captura, uma câmera, uma placa, um computador e já está pronto. Tem software pronto para fazer isso. Agora, há soluções melhores, há soluções que você, por exemplo, eu vou dar ênfase, nessa palestra, as soluções integradas. Especialmente, a Sigma tem trabalhado com essas soluções integradas, basicamente misturando Black Magic e Matrox. Tudo num rackzinho, assim, do jeito que está aqui. O pessoal da Black Magic que está aqui vai falar mais dos produtos, mais especificamente. Eu vou falar deles funcionando em conjunto, integrado, bonitinho, já todo pronto para o uso. Então, a foto é muito importante. Então, a gente pode hoje, olha, temos alguns modelos que eu vou falar melhor, que vão, desde esse cara aqui, muita gente usa esse suíterzinho aqui. A Black Magic, o pessoal da Black Magic que está aqui vai falar melhor do que eu, somente da Black Magic. Mas, assim, a Black Magic tem um, tem um, tem por definição, fazer produto bom e barato. Então, começando, muita gente já usa esse suíterzinho aqui, olha, é uma reguinha que já, é um suíter para até, assim, ele mantém inputs HDMI, inputs SDI, etc. Tem suíterzinho aqui? Porque, pessoalmente, eu quero ver. Eu vou melhorar. Eu não vou tentar ser um suíterzinho aqui, não estou bom nisso, não. Eu vou fazer pergunta valendo, valendo... Quem usa Black Magic? Quem já usa? Vocês, quem já usa, não pode responder, porque é sacada. Não, também vale, vale um brinde. Se tiver brinde, vale no final. Quem conhece aqui o Aten, é uma pergunta... Então, veja que tem muita gente aqui, que vocês prestem atenção, quem responder primeiro, responder antes, é que leva o brinde no final. Você pode cobrar o André, ela vai dar um brinde para vocês. Então, o Aten aqui, esse Aten Television aqui, ele tem quatro inputs HDMI e quatro inputs SDI. No total de... Quem falou seis aqui? Pera, o que me chamou mais atenção ali. Pode cobrar do André, ele vai te dar seis inputs. O Television, dois deles, você escolhe SDI ou HDMI. Então, quem tem, já responde rapidinho, porque, senão, a tendência é falar oito. Igual o Aten Production Studio 4K, que é, do meu ponto de vista, o mais apropriado para trabalhar. Esse cara aqui, ele tem uma característica, que é trabalhar com áudio digital. Então, normalmente, nós temos mesas analógicas, e para interfacear com ele, ele precisa converter o áudio de analógico para digital. Ou mandar pelas câmeras, ele também aceita, SDI, HDMI, o áudio pelas câmeras. Mas nem sempre isso é prático, mandar por uma câmera. Então, é mais fácil pegar aqui o 4K, que já tem entrada analógica. Esse aqui, efetivamente, tem quatro HDMI, quatro SDI, são oito. Ainda uma saída auxiliar. Nós instalamos, é o que está aqui, Production 4K. Nós instalamos essa solução, normalmente, onde tem instalado bastante, em igrejas, que precisa de uma saída auxiliar para mandar um telão simultâneo. E, olha, é um produto que funciona maravilhosamente bem. É um produto bom, barato para gravar. É o Twitter, né? Para gravar, a gente precisa de mais coisa, né? Que eu já vou falar já. Normalmente, aqui, eu estou gravando a palestra, aqui nesse cara aqui, que é o HyperDeck. Ele está gravando em SSD. Mas eu poderia gravar aqui, na Matrox. Que é uma opção aqui para baratear. A Matrox, ela é responsável por streamar. E também pode gravar. Daí o segredinho dos nossos hacks. A gente integra a Aten e Matrox. E você economiza, nem sempre você precisa do HyperDeck. Você pode gravar já direto em H.264. Gravar e streamar. Ok? Muito bem. Bom, aí, só para constar, ainda tem o Aten 2ME. Aqui é o 1ME. E o 2ME. Aqui são 10 inputs, e aqui 20 inputs. Tem mais saída aos auxiliares. Eu vou deixar os detalhes desse produto para o pessoal da Blackmagic. Mostrando um pouquinho mais o television. Aqui, só para que fique mais claro, é um áudio AS. Então, é um áudio digital. Aqui já, Production Studio 4K, tem as entradas. As entradas XLR e também entrada de áudio RCA. Então, é bem mais apropriado, bem melhor, para quem vai fazer uma transmissão com várias câmeras, e que tem uma mesa de áudio e precisa mandar áudio. Então, anota bem aqui. Aten, Production Studio 4K, modei. Aqui, ela, mais em detalhe. O 2ME. E o legal dessa solução Aten, que é tudo rede. Você pode colocar vários computadores com o software que vem em rede. Você tem esse... Perdão. Você tem esse... Opa. Essa visualização aqui, que é esse cara aqui, o Multiviewer. Você tem todos os inputs que estão entrando ali, você tem a visualização, mais o PGM, mais o preview. Então, é muito legal. Aliás, ela tem várias saídas de PGM. PGM HDMI, PGM SDI. Por isso que a gente integra... Essa é a interface. É a interface do software, muito facinha, lembra muito um suíter. Aqui é a interface onde você coloca fotos e GCs. É uma segunda divisória aqui, que é o suíter, aqui é o mídia, tem a divisória de áudio. E aqui é a divisória de câmera, para controlar até as câmeras estúdio. Que são essas câmeras que vocês veem aqui. Ou as ursas. O Atem tem condição de fazer a colorimetria. Sonho de consumo aí do videoman. Tem lá um Atem. Em rede, ele pode controlar todas as câmeras. Depois o menino mostra melhor o que eu estou falando sobre essa característica do Atem. E aqui é o painel de controle do áudio, se você optar por mandar esse áudio em HDMI ou SDI. E aqui, gente, a Monarch. A Monarch HD. Olha que bonitinha. É uma caixinha. Essa aqui. Essa é a HDX, que eu já falo a diferença. Mas, teoricamente, com essa caixinha, você já consegue... Segue.